A Associação Americana de Psiquiatria recomenda uma combinação de antidepressivos e antipsicóticos como tratamento de primeira linha para depressão psicótica junto à eletrocombusoterapia. Em revisões sistemáticas de tratamentos farmacológicos para depressão psicótica aguda, a terapia combinada com antidepressivos e antipsicóticos foi superior à monoterapia antidepressiva. No entanto, essa comparação foi examinada apenas em um pequeno número de estudos, limitando a confiança dos resultados. E aí os dados existentes sobre o tratamento de manutenção são ainda mais escassos. O fato é que, se os antipsicóticos foram usados durante a fase de manutenção, é importante determinar por quanto tempo o tratamento deve continuar, uma vez que eles muitas vezes estão associados a potenciais efeitos colaterais, incluindo metabólicos, extroprimidais e anticolinérgicos. Há um estudo que concluiu que a maioria dos pacientes não necessita de tratamento psicótico por mais de 4 meses. No entanto, esse estudo foi não controlado, contando com apenas 30 participantes, e devido à natureza aberta, os autores concluíram que seus resultados devem ser considerados como preliminares. Em janeiro desse ano, uma pesquisa sobre o tema foi publicada na Acta Psiquiátrica Escandinávica. Esse estudo teve como objetivo averiguar se há diferenças entre antidepressivos com antipsicóticos versus sem antipsicóticos nos riscos de readmissão e de suicídio em pacientes com depressão psicótica unipolar. Os registros nacionais suecos foram utilizados para identificar pacientes internados com depressão psicótica unipolar tratados entre 2007 e 2016. Os participantes coletaram antidepressivos com ou sem antipsicóticos em uma farmácia desde 14 dias após a alta e foram acompanhados durante dois anos. O desfecho primário foi a readmissão hospitalar devido a qualquer transtorno psiquiátrico, tentativa de suicídio ou suicídio consumado. Para análise dos dados foi utilizada a regressão de cóccix, ajustada por sexo, idade, internações prévias, comorbidade, eletrocombusoterapia e demais tratamentos farmacológicos. Foram identificados 4.391 pacientes, dos quais 2.972 estavam no grupo de terapia combinada antidepressivo mais antipsicótico e 1.419 estavam no grupo de monoterapia antidepressiva. Após dois anos, 42% dos pacientes no grupo de terapia combinada foram readmitidos ou cometeram suicídio, versus 36% no grupo de monoterapia. Assim, a monoterapia foi significativamente associada ao menor risco de alcançar esses desfechos desfavoráveis pesquisados na análise principal. Os resultados caminharam na mesma direção em todas as análises de sensibilidade, ou seja, não indicam qualquer vantagem em adicionar antipsicóticos como adjuvantes aos antidepressivos no tratamento de manutenção da depressão psicótica unipolar. Infelizmente, os autores não pesquisaram, ou talvez não tiveram como pesquisar, dados sobre outros sinais de recaída. Também não temos a informação da gravidade da depressão em cada grupo pesquisado.